E aí pessoal, Chalice na área e bem-vindos a mais um Valeu A Pena que é uma pequena análise entre aspas aí do jogo que passou pelo canal e dessa vez bem em cima da data de Tomb Raider que eu serei altamente em pouco tempo. Bem, como eu disse Tomb Raider, ele foi desenvolvido pela Crystal Dynamics e distribuído pela Square Enix e Eidos Interactive. Bem, o jogo cara, é foda, mas isso não é o que eu ia falar. As plataformas que você pode encontrar o jogo é PS3, Xbox 360 e PC. A versão que eu joguei foi PC e ela custou mais barato do que o preço que vai ser agora que eu vou dizer. O preço do jogo tá R$ 84,99. É, mas vale a pena mano, vale a pena. Bem, dessa vez é um, sabe, recomeço do negócio, é um reboot da franquia, mas dando a personagem Lara um pouco mais de humanismo. Ela, sabe, ela chora, ela grita de dor, ela tem medo, apesar de ela ser, sabe, é uma construção de personagem. A história eu não vou falar muito dela, porque faz parte do jogo você, sabe, entrar nisso e descobrir junto com a Lara a história de por que eles estão ali naquela ilha e tudo mais. Mas basicamente é assim. Ela é muito, muito, sabe, eu quero aventura e tal. Aí eles tem tipo uma, é um negócio de expedição pra descobrir o negócio de uma princesa altamente e tal. E como sempre dá merda e eles acabam naufragando. E a ilha, tem a ilha e todo mundo na ilha quer matar eles. E, enfim, o resto você tem que descobrir. A mecânica de combate e as animações, cara, do jogo estão muito bem feitas. Fora a parte de que, sabe, você pula e dá uma curva no ar, que é meio impossível, mas tudo bem. As, sabe, as cenas de ação do jogo são muito bem feitas, são bem integradas ao gameplay. E também os quick time events não são muitos, fazendo com que, sabe, você sinta uma experiência um pouco mais cinematográfica da parada. E isso, cara, é muito bom. Apesar, e também, sabe, aquele negócio de ficar apertando o botão direto é chato pra caralho. Ah, mas os outros personagens, cara, são meio fraquinhos. Você não se importa lá muito com eles. Eles não são ruins. O negócio é que eles não são, não chegam nem ao calcanhar da Lara, da personagem que ela é. Porque o desenvolvimento fica tão focado nela que você não se importa muito com os outros. Lógico que o jogo é dela e isso é compreensivo. Mas, sabe, não precisava ter tantos personagens como o jogo apresenta ter. Então, é. Se você é aquele jogador que, sabe, não joga um jogo, não compra porque, putz, não tem multiplayer, se eu, pronto, terminei a campanha e aí é só isso. Aqui você vai ter o multiplayer e tal. Isso é uma adição até legal pra série. Pra, justamente, essas pessoas que acham que o jogo não valeu muito a pena se ele não tiver, sabe, um tanto de horas X. Ele não proporcionou tantas horas e tal. O multiplayer é legal, adiciona bastante. Hum, vale a pena. Quando você jogar bastante tempo o multiplayer, você vai perceber que alguns mapas específicos dão, sabe, uma certa vantagem a um lado do time. Daí dá uma vantagem aos sobreviventes, ou uma vantagem aos vilões. E isso também faz com que alguns mapas, em alguns modos, favoreçam bastante a camperagem. Sério, mano. Sério mesmo. E, né, parece que o multiplayer não foi tão polido assim como o jogo, como o single player. E isso, é, é chato. Apesar do jogo ser construído de um jeito um pouco diferente dos anteriores, a exploração não fica de lado. Sendo que você pode, sabe, voltar em todas as áreas do mapa, no sistema de quick travel. Que, sabe, você pode voltar, explorar, tipo, usar uma arma que antes não abria. Agora ela abre porque você deu um upgrade melhor nela. Coisas desse tipo. Ele realmente, sabe, incentiva você a procurar e vasculhar a ilha. E isso é muito legal, tá? Muito doido. Não sei se foi só eu que percebi, mas do tempo da primeira vez que a Lara mata alguém, ela fica... Nossa, mano. Você sente que ela ficou frustrada e tal. E foi uma coisa realmente um pouco difícil pra ela. Daquele momento, pra ela se tornar, tipo, um Headshot Rambo, Robocop do capeta, sai matando todo mundo e... Meu Deus do céu. E não sei o que. É um tempo bastante pequeno e não desenvolve muito isso. E pro jogo que, sabe, quis trazer esse tipo de personagem, foi uma falhazinha, mas não destrói nada não. O desenvolvimento e a construção da personagem, Lara, entende, de uma pessoa comum e com todos os seus defeitos, medos, frustrações, para ser, sabe, a Lara Croft que a gente vê e entende como um símbolo de mulher altamente muito foda. Mano, é muito bem feito, cara. Você realmente, sabe, se importa com ela porque você vê que ela tá passando dificuldades. Ela passou de ser, sabe, um símbolo sexual para ser uma mulher, uma personagem de força. Sem brincadeira, eu acho que essa Lara é muito melhor do que a Lara antiga. Você simplesmente não acha ela, sabe, bonita e gostosa. Você realmente sabe o porquê de ela ter se tornado a pessoa foda que ela é. Porque as dificuldades e também os sentimentos que ela passou e todas essas paradas. Cara, muito bom. Os upgrades dão incentivo à exploração pela ilha. Tem peças que devem ser coletadas em novos, sabe, lugares, para darem, por exemplo, mais força às suas escopetas e tal. Também você, no campo, no acampamentozinho, você pode dar upgrade na Lara. Fazer com que ela dê movimentos especiais para matar certos tipos de inimigos. Encontrar coisas mais fáceis e coisas do tipo. E é bem integrado, sabe, no gameplay. Você realmente sente que os upgrades são um pouco necessários para passar certos tipos de dificuldades. E isso é legal, mano. É legal. Mas e aí? Valeu a pena? A resposta é um grande sim. Aqui a Crystal Dynamics dá uma aula de como se deve fazer um reboot de uma série. Introduzindo um novo lado da personagem. Fazendo com que você veja a progressão dela. E, sabe, se tornar a Lara Croft que a gente conhece. Com personagens secundários um pouco fraquinhos. Mas isso não interfere em nada. Já que eu acho que eles não vão ser introduzidos em uma ou outra, sabe, continuação da série. O jogo traz uma jogabilidade incrível, exploração muito doida. A única coisa da jogabilidade que é meio estranha é ela pular e se mexer no ar. Que é meio irrealista, mas tudo bem. E, cara, se você quiser, sabe, conhecer um pouco mais. Veja aqui um vídeo do single player e um do multiplayer. E, meu irmão, eu digo Tomb Raider. Um dos melhores jogos de 2013. E, como sempre, tenha uma boa tarde, uma boa noite e, lógico, um bom dia. Fui! Não esqueça do gostei e adicionar esse vídeo aos favoritos. Também, se você quiser acompanhar mais ainda, se inscreve aqui do lado. No botão de inscrever. Também comente o que você achou sobre esse vídeo. E tenha uma boa tarde, uma boa noite e, lógico, um bom dia. Fui!